Vamos amor Nós dois Mil e dez, uma história de amor e o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar